Música Vestibular de primavera acontecendo aqui no SEUNSP, nós acompanhamos todos os detalhes diretamente da cidade de Itu. Música E para 2013 o SEUNSP tem novidades na área de ciências biológicas, né professora? Para 2013 estamos lançando ciências biológicas modalidade bacharelado, que é para formar o biólogo, um profissional para atuar em meio ambiente, que é o perfil que nós queremos, para que possa ter condições, habilidades de fazer levantamento de fauna, levantamento de flora, trabalhar com biomonitoramento. Nós temos aí um profissional diferenciado do que nós formamos hoje, que é o licenciado, que atua em outra área, que é a área do magistério. Música O curso de pedagogia aqui do SEUNSP é um dos mais procurados, né professora? O curso de pedagogia, ele acontece na faculdade desde 1958. Então é um curso que é bastante requisitado, é um curso que dá uma abertura profissional muito grande ao nosso aluno, porque ele tem vários campos de atuação. Ele tem a escola, ele tem a empresa, ele tem também o hospital, porque nós temos aqui o projeto da pedagogia hospitalar. Nosso aluno vem, participa deste projeto e sai com essa possibilidade de atuar no campo de trabalho. Música O curso de pedagogia é um curso de estética, temos o curso de ciências biológicas, com bacharelado, temos farmácia noturno, que é uma novidade também. Enfim, são 12 cursos aí sendo lançados, mas uma opção para o nosso candidato, né? Nosso mercado de trabalho cresce, a região cresce também e precisamos atender essa demanda. Esse é um dos maiores vestibulares do ano? Sim, esse é o nosso maior vestibular. Temos aí uma campanha de praticamente 5 mil candidatos participando desta prova, né? Nós esperamos aí atender a capacidade máxima hoje mesmo com a chuvinha. E os com a chuvinha aguardando todos. É isso aí. Professor, e para aquelas pessoas que perderam o vestibular, tem como ingressar ainda na faculdade em 2003? Em janeiro teremos uma última etapa, um último vestibular. Música Sem contar que o SEUNSP é uma das melhores faculdades aqui da região, sempre com notas máximas pelo MEC, né? Temos ótimas notas de reconhecimento de curso, excelentes notas de desempenho de ANAD. Temos aí, por exemplo, o serviço social com um 5 de conceito IDD, que é um conceito máximo no país, né? Também temos aí vários cursos com reconhecimento do Guia do Estudante. Esse ano tivemos aí uma série de cursos sendo contemplados e sendo premiados pela editora, né? Então é o reconhecimento social aí à vista para todos. É isso aí. Então vamos deixar o convite para o pessoal lá de casa, aquelas pessoas que quiserem conhecer o SEUNSP, é só vir para cá. Isso, agenda uma visita conosco no plantão de atendimento ou no nosso site. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer a nossa proposta. Nosso site também tem a descrição de todos os cursos, de toda a nossa proposta. Enfim, mais uma opção para conhecer o site e agenda uma visitinha conosco. Então é isso aí. Então vem para o SEUNSP você também, porque aqui é mais legal.